E aí galera acabando de chegar aqui agora que não no lugar de pesca aqui que a gente tem hoje é domingo hoje nem sábado nem hoje de manhã não deu para pescar tô pescando agora a tarde bagunça danada aqui e daqui ó já vem cá água tá suja já aí entrando aqui já no lugar de pesca que a gente tem aqui gente já viu uma capivara pulando ali já eu acho que ele vai ter mais viu o trem aqui é meio complicadinha de passar gente vou até virar a câmera aqui para vocês ver mesmo e olha aí que é onde é que desce a água isso aqui ó onde desce a água da chuva o mato é meio fechado assim mesmo gente mas depois aqui na frente aqui a mata abre ó eu quero aqui filho da mãe para avisar que eu tô aqui pescando para me pegar e vamos ver se a gente pega um tucunaré aqui galera ó a água lá tá vendo olha lá os peixes ó ó tá vendo que lá é peixe galera ó lá passam lá tá vendo vamos rapaz eu acho que não é peixe não e eu acho que deve ser as as capivara e vamos organizar a câmera aqui para a gente poder pescar ali na frente gente Galerinha vamos ver se a gente tem sorte de pegar um tucunaré bem aqui na frente aqui galera ó eu sei que aqui tem saco mas só tem que chegar devagarzinho bem de mansinho mesmo porque senão ó eles vaso não dá nem morar o pai vai ficar do céu esse cantinho que é bom de tucunaré vamos ver se a gente pega um E aí 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 Galera Eu vi que tava fedendo aqui um pouquinho Eu achei que era a lama que tava fedendo o pote qualquer coisa assim mas olha aqui o que que tá morto aqui cara Isso aqui ó É falta de Sei lá velho Falta de Não sei nem julgar um cara dele sabe o cara vem aqui pesca Pesca o jabuti pega e mata o bicho Pra nada Não vai comer não vai fazer nada Olha aí pra você ver Olha o tamanho Olha só o tamanho dessa tartaruga que os caras mataram Olha aí pra você ver Olha o tamanho dessa tartaruga que esses caras mataram Pra quê? Só pra jogar aqui Você acha que ela depois já não vai pegar mais no seu anzol? Olha né velho Tem muitas dessas daqui ó Tem milhares dela aí dentro aí Aí você vai ficar e vai ficar fazendo isso Olha lá o que que tava mexendo lá gente Olha o tamanho da capivara lá É a capivara mesmo que tava passando ali ó E só a cabecinha dela ó Ela vai atravessando pra cá gente ó Tá vendo ali onde ela vai ó Olha lá ó Chega ela vai bagunçando a água todinha tá vendo? Vai embora ela Que é cheio de capivara Cago Tucunaré Piau Mas se eu chegar aqui e matar o carro do jeito aí Véi pra quê? Olha lá onde ela vai lá na frente ó Vai embora Vamos passar pra aquele lado de lá gente ó Pra ver se a gente tem mais sorte do outro lado de lá Porque desse lado de carro aqui O Tucunaré não tá à vista não E eles não gostam muito dessa água fria aqui E água suja aqui galera ó Vamos lá pra onde a água tá mais limpa lá Cachorro Oi Tudo bem? Tá fraca aqui Tá fraca aqui Tá 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 Sérgio E aí Não conseguiu pegar nada lá Só dois Essa água suja aí Não contribui muito não Suja demais Vou dar uma volta aí Vou pro outro lado ali Bora pro outro lado ali galera Não tá Não tá dando nada Sabe? A cerca galera Agora só seguir o tireiro aqui Até onde possivelmente né Os brutos vai tá E é bem capaz da gente A gente topar com as capivaras aqui No tireiro aqui Saca? É assombrado cara Dependendo do jeito que você topa com as capivaras aqui no tireiro aqui Elas vêm pra cima Ou pula dentro da água né Você vai se sentir muito ameaçada Elas vêm pra cima Vamos aqui com cuidado Aqui Pode já ver até cobra Nesse tireiro aqui Ó Ó o tanto de coati gente Ó Ó lá o tanto Gente achei um monte Coati aqui ó Ó Ó os bichos vazando Ó lá ó lá gente Ó lá os coati Ó os coati Vazou fora Cara encontrei um monte de coati aqui na Na floresta aqui Mas não deu nem pra filmar direito Porque Engastar aí aqui Num ramo de espinha aqui Cara Não tinha crise que me fazia Sair dele Deus do céu Tem umas árvores aqui Que eu vou te contar Tem uns espinhos que agarram na roupa da gente E não solta não cara Não solta não Se você tiver de sair correndo Você vai sair todo rasgado E os coati E os coati Tava até ali Bom pra filmar isso ali Mas Saíram tudo correndo Agora não alcança De jeito nenhum Um monte Tava 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 Vamos lá. A situação nossa aqui em Goiânia não está muito fácil. Pescar aqui é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. A galera aí manda mensagem. Ô Marquinhos, me indica aí um local onde é que eu posso pescar aqui em Goiânia. Eu fico até sem graça de falar para ele. Fico assim, mano, aqui não tem não. Aqui se você for para algum lugar mesmo assim, você pode até ver o lago. Pode ver um pouquinho de natureza, ficar tranquilinho lá. Assim, de boa igual eu estou aqui agora. Aqui não tem ninguém aqui onde eu estou. Porque também não pode ficar entre muita gente. Mas a gente vem aqui só para pescar um peixinho mesmo aqui e ir embora de boa. Mas aos poucos a gente vai batalhando aqui. Vai tentando, né? Tentando conseguir as coisas de pouquinho em pouquinho. É assim que a gente consegue as coisas. E a gente vai conseguir montar o nosso rancho lá no Araguaia. No lotezinho que a gente comprou lá. A gente vai pagar aos poucos. É a prestação. Sabe, gente? Mas é nosso. Pelo menos é nosso, né? E pelo menos quando a gente juntar um dinheirinho aqui. Que a gente trabalhou um, dois meses aqui. Juntou pelo menos uns dois mil reais para viajar. Que é mais ou menos isso aí o que gasta para ir para lá. Não é muito perto. São 455 quilômetros daqui lá. Ainda não tem nada. Tem que levar tudo. Sabe? Então a hora que a gente se organizar direitinho, gente. A gente vai para lá e vai mostrar bastante peixe para vocês. Porque aqui em Goiânia aqui só arruma confusão, viu? Eu fico até com vergonha porque tem gente que falou. Esse cara aí, eu boto umas confusão minhas. Eu tenho 300, quase 400 vídeos. Aí eu tenho mais ou menos umas 8 ou 10 confusão, saca? O cara não deixar eu pescar. Ou encrespar comigo. Aí o povo estava a fim de ver esses negócios. Eu lancei lá no TikTok lá para ver. E o povo até falou. Esse cara aí só arruma confusão. Gente, são 400 vídeos. São 10 confusão. Então para, né? Vamos parar de mimir aí e vamos seguir a vida. E lá nesse lote, cara, eu quero... Eu tenho aqui na minha cabeça alguns planos para fazer lá, sabe? A minha vontade mesmo era fazer tipo uma pousada para a gente poder levar os pescadores para lá, né? Para a gente poder pescar no Araguai e proporcionar uma aventura massa mesmo no Araguai, sabe? Levar tipo uma lotação daqui para lá e acomodar todo mundo no seu quartinho, né? Com a cozinheira lá para fazer a comida. Aí quando for sair para o rio também, gente, aí vocês têm que pescar o peixe de vocês, né? Para comer tem que pescar. Tem que pegar o peixe lá no Araguaia, né? O meu sonho era fazer isso, sabe, gente? Pegar e montar uma pousada lá para a gente, tipo uma base mesmo forte lá com bastante canoa, com motor. Para sair pelo menos um canoeiro com vocês, né? Porque tem que ter um guia e dois caras para pescar na canoa, né? Porque três já fica bom já. Ali o cara vai ficar ali só mesmo para servir você, para levar vocês no melhor ponto para pescar, né? E proporcionar aquelas férias legais para vocês, sabe? Tranquilo que você vai lembrar para o resto da sua vida, depois vai querer levar seu filho. E é isso que eu queria fazer, sabe? Mas as condições são poucas. E por enquanto o lote lá, gente, ele é 15 por 40, né? E ele está só a mata, igual essa mata aqui atrás de mim aqui. Então eu vou tirar um pouco de mato, né? Rasteiro, só esses mais pequenos assim por baixo primeiro. Vou deixar essas árvores tudo maior assim por baixo para ficar bem fresquinhos lá, porque lá faz um calor danado. E construir uma coisinha assim, um quartinho com uma cozinha e uma área assim bem pequena mesmo no fundo, sabe? Um quartinho lá no fundo, uma áreazinha na frente e uma cozinha do lado lá para poder... E banheiro também, né? Que tem que ter também. Para poder a gente largar algumas coisas lá, quando a gente for viajar, porque quando vai para acampamento leva muita coisa, muita coisa mesmo. Só quem vai acampar aqui sabe, o tanto de coisa que leva. Para a gente deixar lá, né? Deixar motor, deixar canoa, trancar o portão. E quando a gente for levar daqui só mesmo a roupa limpa, o trato, as varinhas de pescar. Acho que nem isso, até eu quero deixar lá já também. Leva pouquíssima coisa, gente. Só o mesmo necessário mesmo para levar para lá. Aí quando for a temporada boa, gente, vocês vão ver. Vão ver o que é as praias do Araguaia, viu? O tanto que é lindo lá e o tanto de peixe que tem. Quero fazer uma ceva, gente. Mas é aquela ceva bruta mesmo, assim, de pegar piau cinco quilos, sabe? Piauzão, assim, grandão, assim. Para mostrar para vocês o tanto que o Araguaia é top. E a hora que eu estiver com meu projeto em dias, assim, que eu der conta de construir pelo menos uns cinco quartos lá para fazer essa excursão lá. Aí eu vou fazer um trem top para chamar vocês para ir para lá. Cara, olha, olha, olha no olho. Eu não sei nem se eu posto esse vídeo, cara. Pensa num dia, viu? Olha no olho mesmo, assim, para você ver que nada, 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 nada hoje. Uma tristeza. É galera Bem vindo a minha realidade aqui em Goiânia Viu que depois de tentar várias vezes Arremessos ali dentro do lago Todos sem sucesso Nenhuma batida Já tô aqui fora já pra ir embora Porque Não dá né Se não tiver peixe não tem pescaria Só conversação mesmo igual você viu no vídeo aí Mas Vai que dá a próxima vez Vai dar certo aqui Esse aqui é um local bom de pescar Só que tem que vir aqui na época boa Tem dia aqui que tá bom de pescar Hoje foi péssimo demais Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E até a próxima Vai que dá certo a próxima Um abraço aí pra todos